Depois de muito tempo sendo prometido, finalmente os estúdios Zeg lança o filme de Miraculous Aventura de Ladybug e Cat Noir. Se você quer saber tudo o que rolou no filme e se realmente vale a pena assistir, então fica aqui no vídeo comigo. Eu sou a Mari e você está no Mari Magic. Antes de mais nada, no trailer percebemos que a estética do desenho é bem diferente do que o filme. No trailer podemos observar que a Marinette continua desastrada. E também acabamos descobrindo que se trata de um musical. Gente, amo o filme da Disney, amo o musical, não tenho problema, mas eu não sei, pra mim não encaixou. Focando mais no que acontece no filme em si, ele começa com o Mestre Fu contando uma breve história sobre os Miraculous, pra dar aquela introdução. E aí passa a cena pra padaria, onde a Marinette e a sua família moram. E diferente do desenho, o pai dela é muito mais protetor. E por mais que ela entenda que tudo que ele faça é porque ele ama ela, ela não aceita, ela não quer o pai por perto, aquela coisa de adolescente normal que não quer que o pai acompanhe até a escola. Porque quer ter essa independência. Uma coisa estranha que eu não gostei nem um pouco foi que pra Marinette ter o seu primeiro número, sua primeira música, Ela anda por Paris inteira, sendo que ela ia só para a escola. E gente, pra quem viu o desenho, ela literalmente mora do lado da escola. É literalmente atravessar a rua. E nesse atravessar a rua, que ela conhece o Mestre Fu no desenho. Mas o filme é um pouquinho diferente. Beleza, depois da sua primeira música, falando sobre o seu sonho de se tornar uma estilista, E do quanto ela é super insegura de falar com qualquer pessoa que seja, nem pra dar um oi a menina consegue, Ela chega na escola e já chega derramando café na Chloe. E a gente sabe como a Chloe é, né? Mas aí ela salva pela Alia. E então as duas fazem amizade, porque a Alia gosta do jeitinho da Marinette, vamos dizer assim. A escola também é muito diferente. No desenho ela é aberta e, eu não sei, eu sinto que ela é mais branca. Mas no filme ela é um pouco mais escura. E vemos muitos figurantes, muitos outros alunos que ficam cochichando, falando da Marinette, Como ela é desastrada e tudo mais. E ela realmente não tem nenhum amigo. A primeira pessoa que ela faz amizade é com uma Alia. Durante o dia na escola, acontecem aulas muito diferentes. E, sabe, nenhuma aula que aparece é como no desenho. Temos uma aula de música e até uma aula de ginástica. E temos realmente uma aula de química, que eles realmente fazem experimentos. E que a Marinette deixa explodir um negócio lá dentro. Porque é uma Marinette. Mas eu acho muito legal, tem ginástica, cara. E é claro que a Marinette, ela não sabe tocar flauta. Ela cai quando ela tá na aula de ginástica. Ela não consegue fazer nada. Ela é muito insegura com ela mesma. É a nossa Marinette do início de Miraculous. Porque a gente sabe que depois que ela se torna Ladybug, ela é a garota, entendeu? A Alia, no filme, ela é uma ótima amiga. Porque mesmo a Marinette explodindo coisas, caindo e tocando super mal, Ela tá lá pra ela. Em um certo momento do dia, quando a Alia e a Marinette se separam, A Chloe começa a perseguir a Marinette. Porque ela realmente ficou com muita raiva que a Marinette derramou uma gota de café no suéter dela. E aí a Marinette foge dela. E ela foge pra biblioteca. Tá buscando uma outra saída, se não pela qual ela entrou. E aí ela encontra o Adrian. E ele sempre tá com o fone de ouvido. Ele não é aquele garoto que queria fazer amizade e tudo mais. No primeiro capítulo do desenho de Miraculous, ele literalmente foge de casa pra ir pra escola. Quem quer ir pra escola quando pode ficar em casa o dia todo? Você não entende, Black. Eu cansei de ficar em casa por causa do meu pai. Eu quero conhecer pessoas, fazer amigos, ir pra uma escola normal, como todo mundo. Ele é uma pessoa que quer ser feliz. Ele é um menino meio triste, né? Porque ele não tem a atenção do pai e tudo mais. Mas ele não chega a ser a tristeza em pessoa. E o Adrian do filme é a tristeza em pessoa antes de virar o cast no ar. Uma coisa legal é que quando a Marinette cai... Porque ela sempre cai. ...na frente do Adrian e acaba segurando um livro. Que na capa tem um gato preto. Mas ela referência com o cast no ar? Gato preto? Enfim, acho que só eu notei isso. Enfim. Eles não conversam quase nada. Ou literalmente umas duas frases. E o Adrian vai embora e ela fica boquiaberta. Tipo, meu Deus. Amor da minha vida. Te conheço há dois segundos, mas você é o amor da minha vida. Enquanto a Marinette tá na escola, tendo essas aulas e tudo mais, o filme passa pra gente saber um pouco do Gabriel. E é aquilo. Mesma coisa do desenho. Perdeu a esposa, tá inconsolável, querendo que ela volte de todo modo. E aí ele se transforma no Rock Moth. Pra fazer os vilões. Pra fazer com que os miráculos da Ladybug do cast no ar sejam usados. Pra ele poder ter a chance de pegar eles. Umas coisas diferentes desse Rock Moth, pro Rock Moth do desenho, é que o Rock Moth do desenho, ele conversava com as suas vítimas. Esse Rock Moth do filme, ele não conversa. E também o Rock Moth do desenho, ele dava o Akuma para as pessoas que não estavam só com raiva, mas com tristeza, com nervosismo. E esse do filme só foca na raiva. E o primeiro que ele ataca é um cara que pede uma moça em casamento. E ela diz que existe outra pessoa e rejeita ele. E o mais engraçado é que ele vira uma gárgula de pedra. E o primeiro vilão que a Ladybug e o Cat no ar enfrentaram no desenho, era o coração de pedra. Pedra, pedra, enfim. Aí beleza, Maria, como é que a Ladybug conseguiu o Miraculous? O mestre foi e entregou pra ela? Ela ainda tá na escola, o que que aconteceu? Então, aparentemente, nesse filme, é um outro universo. Porque os Miraculous, eles viram luzinhas e saem correndo. E o Mestre Fu foge correndo atrás deles. E eu fiquei tipo, ah, então tá bom. No desenho, o Mestre Fu tem aquelas caixinhas. E ele desenvolve cenas para descobrir uma boa pessoa pra defender Paris. Por exemplo, ele fingiu que ia ser atropelado. E a Marinette salvou ele no desenho. E o Adrian, ele fingiu que tava caindo no chão. E o Adrian foi ajudar ele. No filme, o Mestre Fu nem sequer vê o Adrian. Tipo assim, ele sai correndo atrás do Miraculous da Ladybug. E o do Cashmull lá, se perdeu. Bom, ao sair da escola, a Marinette vê a Chloe, né? Começa a correr dela. E a Chloe correr atrás da Marinette. E não é uma cena nem um pouco legal. A Marinette realmente tá muito nervosa, assim. Com medo de verdade, e a Chloe malvada, tipo assim, ao ápice. Mais do que o normal. Ela não é só uma menininha mimada, filha do prefeito. O pai dela nem sequer aparece no filme. Ela literalmente é uma pessoa ruim. E aí, nessa correria da Marinette, ela encontra o Mestre Fu. Só que ele não tava encenando que ele ia ser atropelado. Ele literalmente parou no meio da rua pra pegar o Miraculous da Ladybug. E ele ia ser realmente atropelado, mas a Marinette salvou ele. E é muito ruim. Porque o Mestre Fu, ele é uma pessoa sábia. Ele é uma pessoa tranquila. E quando ele vai falar com a Ladybug, ele parece um louco. Um louco varrido. Tipo assim, nós vamos morrer, você tem que salvar o mundo. Fiquei velho. Mestre Fu, você tá bem? Então tá bom, né? Aí o Miraculous da Ladybug simplesmente entra na mochila dela e ela sai correndo de novo. E ele, hum, mas já foi. Alguém viu pra onde foi o outro Miraculous? Que eu perdi. E aí a Marinette vai acabar em um templo chinês. Que ela vai pra se esconder da Chloe. E nisso, a Tiki se apresenta. E a Tiki é outro ser muito estranho. Porque no desenho, a Marinette se desespera. E a Tiki vai com a maior calma do mundo. Oi Marinette, eu sou um Kwame. Meu nome é Tiki, eu sou amiga. E a Marinette lá desesperada, chamando ela de inseto. Jogando coisa nela. E no filme não. A Tiki não para de falar um minuto. E a Marinette fica sem reação. E tipo, a Tiki é legal no filme. Tanto quanto ela é legal no desenho. Mas eu não sei, ela parece ser uma pessoa um pouquinho mais impaciente. E aí tem outra música. E essa música foi a única música que eu gostei. Que é com o tema da série. É uma música animada. Que a Tiki canta pra Marinette sobre ser a Ladybug. E a Marinette diz, não, eu não sou corajosa. Eu não tenho nenhuma dessas características, moça. Você percebeu que eu entrei num lugar estranho pra me esconder de uma menina? Você percebeu isso? Imagina de um monstro. Não rola. Mas no final das contas, a Tiki simplesmente entra na Marinette e ela se transforma na Ladybug. E aí o Miraculous do gato, ele vai parar na casa do Adrian. E sem muita apresentação e tudo mais. Porque a gente sabe como é o Kwame do Adrian, né gente? Transformados. A gente não vê a transformação do Cat Noir também. A gente só vê a da Ladybug. Mais pra frente do filme tem essa transformação breve do Cat Noir. E a gente descobre, assim como a gente já tinha visto no trailer, que o yo-yo dela tem vida própria. E ele leva ela até a igreja onde tava a pessoa com a atizada. E a versão do Cat Noir no filme é meio nariz empinado, vamos falar a verdade. Ele tipo assim, hum, você é minha ajudante? Não preciso de ajudante. Ele falando um monte de baboseira e um monstro parado atrás dele. E a Ladybug só assim, meu Deus, cala a boca e corre, pelo amor de Deus. E ele lá falando. Eu sou um super-herói assim de última categoria. E no desenho não é assim. Ele até diz pra Ladybug quando ele se encontra pela primeira vez que ele também tá aprendendo. Maior desajeitada. Eu sou tão desajeitada. Sem problema, menina desajeitada. Também tô pegando o jeito. E uma referência que eles fizeram ao primeiro episódio do desenho pro filme. É que eles se encontram e eles ficam amarrados no yo-yo da Ladybug. Ah, oi. Legal ter caído aqui. Me desculpa, eu não fiz de propósito. Um encontro assim muito top de linha. Bom, eles têm um pouco de dificuldade pra resolver esse primeiro acontecimento. E uma coisa que eu não gostei, achei muito estranho, achei sem sentido, é que o Akuma, ele entra na pessoa. Ele não acha um objeto que a Ladybug tem que destruir. Aí quando a gárgula sofreu um acidente de metro bem grande, ele simplesmente voltou a ser a pessoa que ele era e o Akuma saiu do corpo dele. E assim como acontece no primeiro episódio de Miraculous, a Ladybug não pega o Akuma. E ela volta assustada, não querendo mais ser a Ladybug. Ela tenta jogar o Miraculous fora, mas ele vive voltando pra ela. E diferente do desenho, ela não tem a ideia de dar pra outra pessoa. No desenho ela tenta dar o Miraculous da Ladybug pra Alia, mas não dá certo. Bom, no dia seguinte, não querendo mais ser a Ladybug, a Marinette vai com a Alia até um parque. E pede conselhos amorosos pra ela, porque ela tava já afim do Adrian. E o Adrian pede conselhos amorosos pro Nino. Mas a gente não sabe como o Adrian e o Nino se conheceram. Na escola, o Nino chega e cumprimenta o Adrian como se ele se conhecesse em algum tempo. Então, acho que o Adrian vai à escola há um tempo, ou não. A história do Adrian não fica muito clara, é mais focado na Marinette. A gente vê mais a parte dela no filme. E o pai da Marinette, super protetor, brota no parque pra ficar literalmente do lado dela, achando que balões vão esconder ele. E o Adrian fica super interessado quando a Marinette fala que tem que ajudar o pai dela na padaria, porque eles têm uma padaria. E ela fica elogiando o pai, e é um momento super fofo. Mas aí o pai é descoberto, a Marinette fica sem jeito, e o Adrian tem que ir pra casa, porque o pai dele pediu pra ele voltar pra casa, porque ele ia atacar o parque. Tipo assim, O parque foi atacado pelo Mímico, que no desenho é uma vítima. Mas no filme ele era um vilão, tava preso por crimes de verdade, e o Rock Moth deu mais poderes pra ele. Tipo, Mímica de verdade. Ah, você está pensando em uma arma, você realmente tem uma arma. E a outra vilã, não sei o nome dela, nunca vi ela no desenho, mas ela flutua como super choque, e ela tem uma varinha. Que a princípio a gente pensa que é uma varinha que dá choque, mas ela acaba que dá vida a balões. Ela consegue mover montanhas russas. Vendo as pessoas em perigo no parque, Marinette entra em desespero, e através de uma música tenta arranjar coragem para salvar Paris, e se tornar a Ladybug definitivamente. Meio que sem jeito, os dois juntos conseguem derrotar os vilões, assim, mais facilmente, e a Ladybug consegue pegar os Akumas. Mas de novo, literalmente, os vilões simplesmente estão caídos no chão, aí a borboleta... Hum... Acho que eles não vão mais conseguir lutar. Vou sair deste corpo. Porque sim. Eu não gostei. Fazia muito mais sentido quando a Ladybug tinha que quebrar um certo objeto pra liberar o Akuma, pra ela pegar o Akuma. E não o Akuma simplesmente resolver, ah, vou sair do corpo dessa pessoa, porque sim. Porque eles não estavam mortos. Eles poderiam voltar a lutar. Eles só estavam um pouquinho acabados. Mas enfim, depois disso vieram outros vilões, e a Ladybug e o Kat Noir já estavam ficando craques. E esses vilões, tipo, tinha até um senhor croissant, cara. Tinha também o Corcunda, e um outro que parecia ser um vilão de bolha, ou de choque, eu não sei. São flashes rápidos. Só pra dizer que a Ladybug e o Kat Noir salvaram Paris várias vezes. E aí o Rock Moth, o Gabriel Agreste, ele já fica de saco cheio. E uma coisa. A Natalie tá no filme, e não temos o guarda-costas do Adrian. Ele literalmente vai pra escola, vai pra casa sozinho. Cansado de enviar um monte de Akumas e não obter uma resposta, o Gabriel, ele se Akumatiza. Ele se dá mais poderes, mas ele não se transforma em outra coisa. O traje dele não muda. Ele só ganha umas asas super assustadoras, mas... O problema é que quando ele resolve dar esse super ataque em Paris, o Kat Noir e a Ladybug não estão bem um com o outro. Porque o Kat Noir tentou se declarar pra Ladybug através de outra música. E a Ladybug diz que o coração dela já é de outra pessoa, né? Aí no dia seguinte ela tenta convidar essa outra pessoa pro baile, e essa outra pessoa diz não pra ela. Aí os dois estão de coração partido, sendo que os dois se amam. Aquele quadrado amoroso clássico que a gente sofreu por anos. Estando os dois chateados um com o outro, o Kat Noir tenta resolver todo o problema sozinho. E é claro que ele não consegue porque ele precisa da Ladybug. Como o Mestre Fu falou pra eles depois da primeira batalha. E aí ele sumiu como o Mestre dos Magos de Caverna do Dragão. Ele literalmente falou... Então, vocês estão lutando contra o Rock Moth, vocês tem que pegar o Akuma, senão não vai adiantar nada que vocês estão fazendo. E é isso, gente fina. Boa sorte. E esse filme é muito roubado. Porque do nada o Rock Moth tem poderes de levitação igual a Onze. Ele também traz uma tempestade e lava no chão de Paris. Tipo assim, tudo fica horrível. E não dá pra Ladybug fazer alguma coisa porque ela tá sozinha e ela tá sem nenhuma experiência. Porque ela ainda não tem os croissants mágicos. Ela só pode usar os poderes dela uma vez. E ela nem sequer usa. Me deu tanta agonia. Eu ficava olhando assim o filme, ela não sabendo o que fazer. Minha filha, joga o talismã. Joga o talismã. Se esqueceu que tem o talismã, não é possível que eu não tenha o talismã. Eu não tenho talismã. Ela literalmente é quase sufocada pelo Rock Moth que pega os brincos dela na maior facilidade. Gente, esse cara passou cinco temporadas tentando pegar esses Miraculous. E no filme ele simplesmente... Peguei. Faço assim. E aí o Cat Noir tem um cataclismo diferenciado. Não é mais aquele preto. É um tipo, como se fosse um choque. Um choque assim de luz verde. E o Rock Moth não consegue pegar o Miraculous do Cat Noir. Mas ele machuca o Cat Noir de um tanto que até rasga a máscara dele. E tipo, gente... No desenho, na primeira temporada, graças à Alia que foi akumatizada de Lady Wi-Fi... A gente sabe que não dá pra tirar as máscaras da Lady Bug do Cat Noir. O traje deles não dá nem pra rasgar. É um tecido mágico. E na primeira oportunidade, o Cat Noir todo rasgado. E aí o Rock Moth olhando pro Cat Noir, ele reconhece o Adrian. E aí ele entra assim em choque. Ele fica em choque. Eu quase matei o meu filho. E ele literalmente se liberta, né, do akuma. Se destransforma. E se desculpa. E eu fiquei tipo assim... Era fácil assim? Era só isso? Porque no desenho não é. Porque no desenho é tudo mais complicado. No filme ele simplesmente fiz coisa errada e desculpa. Lindo, mágico. Assim, fácil. E aí a Lady Bug tá assistindo tudo aquilo ali de longe como Marinette. E ela consegue, né... A Tic, ela volta magicamente pra Marinette. Ela se transforma em Lady Bug. E depois de um discurso breve pro povo de Paris, ela literalmente se agacha. Como eu disse, ela não usou o talismã. Ela simplesmente usa os poderes da criação pra fazer com que Paris volte a ser o que era. E é lindo. Mas... Eu não sei. É esse o poder da Lady Bug? Ela só pode usar ele uma vez porque também não teve esse negócio de tempo. O Cat Noir tinha usado duas vezes o cataclismo. E no desenho eles não conseguiam fazer isso. Eles só conseguiram muuuito depois. Mas enfim. Tem muitas coisas que ficaram diferentes do desenho. Foi uma abordagem assim bem diferente mesmo. A cena que todo mundo tava esperando por anos acontecer no desenho, acontece depois da confusão toda. E depois de todo mundo descobrir que o Rock Moth era o Gabriel Agreste. Eu não sei o que aconteceu com ele. Não sei se mataram ele, não sei se prenderam ele. Não sabemos o que acontece. O que acontece é que depois que a Lady Bug faz com que a cidade de Paris volte ao normal. Acontece um baile. Onde ela vai contar pro Cat Noir que ela é a Lady Bug. Coisa que ela nunca faz no desenho e por isso a gente fica muito pé da vida com ela. Enfim. Aí quando eles estão se aproximando pra beijar, a cena passa. Pra casa do Gabriel Agreste. Onde a Nathalie desce pro covil do Gabriel e a gente encontra a Emily, a mãe do Adrian. Só que ela não tá em uma máquina. Ela literalmente tá deitada em flores. Com o Miraculous do Palvão ainda no pescoço. E tipo, quando o Gabriel se destransformou e pediu perdão, apareceu flashes da vida do Adrian quando ele era criança. Ou até antes dele nascer. Que mostra a Emily grávida. Mas o Adrian não é um bebê normal no desenho. Ele é uma moque. Mas se no filme ele não é uma moque, então por que a Emily tá daquele jeito? Porque ela ficou daquele jeito porque ela usou o Miraculous do Pavão pra ter o Adrian. E aí foi muito. Foi muito forte pra ela e ela ficou em coma. Entendeu? Tem muito furo no filme. E tem muita música. E também tem várias referências e coisas muito boas. Mas eu acho que eu tava esperando muito por esse filme. Tenho certeza que deu muito trabalho pra fazer essa animação tão boa. Porque a qualidade da cidade, dos personagens é muito linda. Eu gostaria que tivessem seguido a lógica do desenho. Da série. Mas tudo indica que vai ter um segundo filme por conta desse final. E eu espero que os outros Miraculous sejam também usados porque eles não foram usados durante esse filme. Literalmente só os da Ladybug, do Cat Noir e do Hawk Moth. Outra coisa parecida com o desenho é que assim como na série, a Ladybug é a única que sabe a identidade do Mestre Fu. Porque o Mestre Fu só fala com ela. Ele não fala com o Adrian. Ele só aparece lá de óculos, de chapéu, com o Sobretudo Meu Filho. É isso, é isso, é isso. Obrigado. O Livro dos Miraculous, ele também não é citado. A Ladybug aparece na música andando sobre ele. E o Gabriel Agreste, quando ele tá falando lá com o Adrian, se desculpando, aparece um flash dele com o Livro dos Miraculous. Então tudo que dá a entender é que ele tem esse livro, assim como o Miraculous do Pavão. Mas gente, sério? Não mostra no filme o que que acontece com o Gabriel? Ele literalmente some. Ele é preso? Entendi, não. Mas também o cara, ele tem dinheiro pra pagar pra sair da prisão, né? Vamos culminar. Não adianta nada prender ele. Uma coisa que eu achei legal nesse filme foi que quando a Ladybug tá precisando de ajuda, ou alguém tá precisando de ajuda, os Miraculous, eles começam a brilhar. Achei prático, porque aí eles não precisam olhar a TV pra descobrir se tá acontecendo alguma coisa na cidade. O Miraculous simplesmente começa a brilhar. Achei legal. Podia ser acrescentado no desenho. Tenho certeza que foi um filme feito com muito carinho e tenho certeza que muita gente gostou. Principalmente porque é um resumo de tudo e finalmente a Ladybug conta a identidade dela pro Cat Noir. E aparentemente fica tudo bem. E o Rock Moth, ele não traz tanto tormento pra Paris como no desenho, como na série. Ele percebe sozinho que ele fez algo errado, que ele passou dos limites e ele para. Isso é ótimo. Mas acho que por ser um musical e por eles terem mudado algumas coisas, eu acabei por não gostar tanto. Se tirassem as músicas e colocassem mais ação, eu acho que ficaria ainda melhor. E é isso. Se vocês gostam de análise de filmes e de desenhos, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação e deixa o like pra gente chegar a mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se você curtiu o filme ou não, comenta aqui nos comentários porquê. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!